Você gosta de aviação, é? Então quer conhecer por dentro a maior empresa aérea da América Latina? É claro, por favor. Este é o banco de provas, feito para testar turbinas de até 100 mil libras de empuxo. Como ele, existem poucos. A Varig tem o maior complexo de manutenção da América do Sul. Este hangar é um dos maiores do mundo. Nele cabem vários jatos wideboard ao mesmo tempo. Mas aquele ali não é da Varig. É que a Varig faz manutenção para várias companhias, até do exterior. Quantos aviões a Varig tem? 65. E estão chegando mais seis Boeing 767-200 de longo percurso. Por que tantos aviões diferentes? É uma questão de adequação. Para cada tipo de viagem, existe um tipo de avião. É tudo isso que faz a Varig ser uma das maiores do mundo. E que faz a gente sentir um orgulho danado de fazer a parte dela. Puxa, eu não sabia que a Varig era tão grande. Será que o senhor não me arruma um estágio? Eu sou louco por aviação. Varig. A nossa Varig. E aí E aí